O sacolé! Tinha que anoitecer agora, cara. Eu quero subir. Manja, subir. Pra cima, não pra baixo. Olha lá a nave detonada. Olha, apodrecido. Esse aqui daria alguma coisa, mas do jeito que tá, não dá mais. Cara, eu tô ouvindo pedras desmoronando. Cheguemos. Fruto lampião eu já tenho. Batata chinesa. Vou soltar algumas coisas. Plantar o melármore apodrecido. Podemos tentar. Batata chinesa eu acho que eu tenho. Eu tenho na base 1. E o fruto lampião também. Que são os mais óbvios. Que são os mais óbvios. Tá, aqui é só isso. Essa base não tem mais nada. Tudo apodrecido. Batata chinesa. E o fruto lampião. Olha, eu gostaria de concluir aquilo e deixar só o rio de lava pro resto. Só faltam 2 locais que são rasos. Você sabe que local raso é rápido. Gostaria muito que a gente conseguisse zerar esse pedaço. Pra tornar bem distintas as coisas. Se tivesse iluminado aqui eu enxergaria melhor. Gente, eu estou tentando pegar aqui do Valorant. Eu vou ser sincero com vocês. Eu nem curto esse tipo de jogo. Mas, é uma coisa que ajuda no fim das contas o canal crescer. Se eu fizer um pouco de live disso. Só porque está hypado. Pra... As pessoas assistirem. As pessoas deixam o celular ligado. Só pra poder pegar... A chave. Então... Eu estou tentando. Por isso que eu não estou com o celular aqui na mão. Ele está assistindo... Ele está fingindo que ele está assistindo live. Está aí os frutos lampião. Tem novinhos aqui. Beleza. Traz um miojo pra mim também. O meu eu quero de camarão, por favor. Ou aquele de pimenta mexicana. Agora, onde que está o nosso Cyclops? Tá? Óbvio que tinha que estar pra trás. Miojo de camarão, pra mim, é o melhor que tem. Eu não sei vocês. Qual é o miojo preferido. Se é que alguém gosta de miojo aí. Lembrando, gente. Quem não assistiu, tem aí no canal. De uns dois dias atrás. Eu fiz uma live. De... De um desafio. Eu e a Francine. Um disputando contra o outro. Quem come. Primeiro. Sem. Salgados. Coisa foi feia. Fiquei passando mal até o outro dia. Coisa foi muito braba. Meio animal mesmo. Tá. Tá, tá. Eu tinha que guardar. Alguma... Eu tenho que guardar essa bodega aqui. Isso ocupa espaço demais. E... A gente bota lá depois no outro canto. Aliás. Quanto custa. Pra construir. O aquário. Pra gente botar o nosso amiguinho. Dois titânios e cinco vidros. Dois titânios e cinco vidros. Isso é muito pouco. E o vidro eu só preciso daquela branquinha. Esqueci o nome. Quartos. É, não tenho aqui. Só tenho um quarto. Mas resta saber a distância que a gente está aqui. Do nosso primeiro. Deixa eu... Vou deixar a... Vou deixar a câmera só do um. Que o um é o local onde a gente começa. Ou seja, é a base primária do jogo. Só pra saber a distância que a gente está. Cadê? Quem vê o um aí, fala. Quem vê o um aí, fala. Ué? Não dá pra ver daqui não? Drone e câmera um. Pra onde? Ó, a gente está a setecentos e vinte e nove metros. Não está longe dali. Dá pra ir na boa. Mas... Quanto ao submarino, a gente tem o outro... A gente já foi o Aurora Terra Seca. Então desmarca. Chega. Só faltam esses dois aqui. É perto. Eu estou curioso pra fazer o aquário. Eu não sei se lá vai ter o produto que a gente precisa. Então eu vou fazer o seguinte. Come, antes de mais nada. Lembrando que muitas conquistas nesse episódio. Coisas que eu devia ter feito... Lá de quando eu jogava ainda no YouTube. Mas foram deixadas pra trás por falta de conhecimento. De algum detalhe e tal. Bateria. Temos uma bateria extra. Se acabar pelo meio do caminho. Então dá pra gente... Dar um pulo rápido. Eu vou já levar o... O quartzo que eu tenho aqui. Como vidro. E entrou mais uma construção de item aqui, ó. O que? Tábua laranja. Era de se esperar. Beleza. De dia. Tá tranquilo. Chegar lá. É muito rápido. 680 e tal. Já estamos chegando muito rápido ali. Lembrando que falta a gente construir a última parte do foguete também. Não é difícil. É... Coisa rápida agora que a gente já tem o material. Aliás, só falta cianita. Quando a gente for na lava a gente vai pegar. A sala do scanner tá ali. A nossa primeira base do jogo tá ali. Mas a nossa sala do scanner tá ali. Ele tá chcaneando coisa que não interessa no momento, mas... Se a gente precisar é só alterar. Lembrando que a nossa vida teria sido muito mais fácil... Se a gente tivesse levado o rifle de Ecstasy. Que eu não tenho nem certeza de onde está no momento. Com o rifle de Ecstasy lá embaixo eu sairia do meu traje Prown. Daria um paralisar naquele bicho. Ele ia ficar um bom tempo preso. Nos dois. Aliás, eu acho que uma travada só já englobava todo mundo. Não entendi a minha câmera do scanner tá aqui. O que a câmera do scanner tá fazendo aqui gente doente? Eles tão brincando com as minhas câmeras. E como é que eu faço para as câmeras voltarem para o local certo? Cadê minha base gente? Até dar uma conferida o que precisa para o material aqui ó. A base do foguete já tem o... O básico todo aí. Falta fazer a parte superior. Que por que que a gente não pode fazer ainda? A gente precisa de quatro cianitas que a gente já sabe onde pega. A gente já consegue chegar lá. A gente já pegou várias, mas já gastou. Enxofre cristalino. A gente tem barra de aço revestido. Não só tem como tá na mão. E uma célula de energia de íon. A gente ainda não liberou o blueprint para aprender a fazer. Ah, o gerador de escudo do Cyclops é fácil de fazer. Ó, as baterias a outra deve aparecer aqui. Mas não tem ainda também. Tá ali a base. Aqui a gente começou o jogo. Jesus! Que que aconteceu aqui gente? Primeiro lugar, sala dos canetas. Para de procurar. Será que eu bati isso com um submarino? Manobrando daquele jeito? Que loucura é essa? Para que fazer um aquário? Ela já tem muito aquário aqui. A máquina de snacks aqui. Mais 3 de comida. Menos 2 de água. É uma coisa sem noção. Quais os itens que você pega nesse planeta Para construir uma máquina que já vem carregada de snack Não vou ficar batendo nessa máquina até descobrir isso não Beleza, devia ter trazido já a coisa de amostras para botar ali Mas acho que já tinha um parecido Ah, quero saber se aumentou alguma coisa aqui, acho que não A gente já fez tudo de tudo que tinha O que não fez é porque não interessa, só falta fazer os torpedos também Tá bom, a gente queria aqui o que exatamente? Queria fazer um aquário E o aquário custava exatamente o que? Dá para ouvir a latição dos cachorros daqui nesse momento exatamente? Ah, a gente precisa de... quantos titânios? Dois titânios que a gente já tem, mas precisa Dois titânios e um vidro E cinco vidros Ó Já dá para fazer um vidro e meio ali Aqui já vão trocar a pilha de tudo porque está tudo pedindo Infectado, ainda estou Obviamente o scanner não dá para ver a bateria como está 89 não precisa 29% bom trocar Esse aqui com certeza é bom trocar sempre Ele gasta rápido para burro E ainda sobrou aqui o construtor de habitat de 74 Está tranquilo Ferramenta de reparo também está tranquilo Beleza Vou fazer mais vidro, se tem aí Vidro? Eu só quero vidro, gente Se não tiver o escaneio aí para ver Aquele flutuador tinha ali Eu arrumei os armários lá do rio perdido Arrumei os armários da outra Mas não arrumei o daqui Ó, um, dois, três, quatro Só falta mais dois Isso aqui eu acho que a gente já viu, né? Já, aí já é do outro Falta mais dois É... Quartzo Vou pedir a sala do scanner Isso, quartzo, deve ser muito fácil Pegar aqui Faz logo os vidros aqui Quando ele escaneia Galera, a live também vai Dependendo da disposição de vocês Eu quero muito saber De repente Vai ficar ruim para alguém que sempre assiste live Por causa do horário E não sei o que Então, aí Eu respeito o horário Mas todo mundo Que costuma assistir Não tem grilo Então, beleza Dorme Dorme para ficar de dia Ó, analisador de amostras Não funciona Aquele outro Provavelmente também não vai funcionar Não tem grilo Do Valorant a Riot já baniu quase 9 mil jogadores. Show de bola. Pra que que eu vou procurar a porta, não é verdade? Dois quartos, por favor, no capricho. Que merda. Ei. Não, isso é sal. Tá, sal muito me interessa também pros peixinhos pra poder mergulhar mais fundo quando for nos locais. Isso aqui também me interessa, mas eu não tenho espaço pra isso tudo não, gente. Devia ter vindo com o Sea Move aqui. Com... Submarinão aqui. Tá, isso já me deu o que importa e o resto do espaço que sobrar eu meto o... As bolinhas amarelas pra fazer silicone. Olha um ovinho de criatura. Não tem espaço mesmo. É uma pena. E o que que a gente precisa voltar pra base? A gente deixou alguma coisa aqui na base? Acho que não, né? A gente deixou alguma coisa aqui na base. Fale agora, o cálice para sempre. Eu acho que não. Eu vou voltar já pro submarino. A gente faz o outro lá. Peixe a gente pega um pelo caminho. Dá pra comer essa porcaria? Não é dos melhores, não. Não. Pronto, já temos um peixe pra jogar no sal. Pra manter ele bonitinho ali. Pra guardar como comida que não estraga. Pelo menos um. Eu jogaria esse jogo de uma forma completamente diferente hoje em dia. Se eu fosse começar. Bom, tá aí o... Só fiz uma burrice, né? Total. Absoluta. Eu perguntei. Ninguém falou nada. Mas vai ter que voltar lá. Quem tá assistindo caiu a ficha. Por que que a gente vai ter que voltar lá? Ninguém merece, né? Tá aí. A sala do scanner eu tô vendo que as câmeras estão é perdidas. Tipo, aquela ali tá sendo feita de lixo. Com aqueles bichos que perdem o dente quando pegam destroços. E eles tão brincando de jogar ela pra lá e pra cá. Daqui a pouco destrói ela. Nossa, que água de coro rio. Não tem uma função retornar à base? Que água de coro rio. Embora apareça essa base, não é essa. Aquela ali foi uma base teste, que não foi pra frente. Agora eu preciso de espaço, vamos montar o aquário em algum lugar, com certeza, aqui não, aqui não, acabou o espaço, que bom, olha o chip. Aqui a gente já tem um aquariozinho, mas o que a gente vai montar é maior, acredito eu, cadê, cadê, cadê? Não era esse aquario, era um circular grandão. Tá, eu vou ser obrigado a destruir esse aí, é melhor eu dar um jeito de comer as coisas antes, senão vou ser prejudicado aqui. Vou pegar o armário de bateria, porque com certeza qualquer coisa que eu botar nele não vai confundir. Tem que pegar todo o titânio no armário de bateria, se não lembrar isso, lascou. Bom, aqui já foi, beleza. Lá em cima a gente precisa remover aquela bagaça. Ótimo! Isso aqui é uma boa aquisição pelo seguinte, pra água eu não preciso, mas eu posso botar todos eles no sal e já levar pra mim. É de saber, tem sal? Podia ter sal. Vai ser o problema com sal, gente. Ah! Eu com certeza tenho sal, se eu fiz... Aqui eu não fiz a sala de salinização, né? Excelente. Ok. Tá, tá. Tá. Ok. Certo. E aí. Vi só ver com as coisas. Miplan. E aí. E aí. Tchau, tchau.